Eu tenho 11 anos que eu venho atuando no prédio antigo, na Clínica Eurovia, e agora ter a oportunidade de ter um espaço totalmente meu, junto trazendo outras colegas, é motivo de grande felicidade, com certeza. Os atendimentos aqui serão avaliações e reabilitações em neuropsicologia comigo, para atendimentos tanto adulto quanto infantil dentro da área de neuro, na psicologia tanto atendimento infantil quanto adulto, também comigo, e tem a psicóloga Dauda, que está com atendimento de casal também aqui. Nós temos fomo e terapeuta ocupacional e psicopedagoga. Hoje é um dia muito especial para a gente, depois de um ano aí planejando, a gente conseguiu fazer emagulação. Então, assim, estamos muito fiquinhos com a propriedade de todos. A partir de amanhã, em si, já os atendimentos na evidência, atendimento clínico, né, porque a gente tem espaço para estimulação de terapias. E é isso, a gente está muito, muito feliz mesmo e esperamos que tenhamos aí muito sucesso, que seja muito próximo na evidência, que consiga oferecer sempre o melhor para os meus pacientes.